Eu já vou dizer pra vocês que vocês tem que tá preparado pra assistir esse vídeo aqui, cara, porque é o ápice mesmo da internet sendo muito chata. É o seguinte, mais um vídeo aqui, pessoal, sobre o MrBeast. Eu acho que só esse ano eu já fiz uns 40, mas calma que eu vou fazer mais uns 80 ainda, fica tranquilo. Acontece que toda vez que eu vejo algo sobre o MrBeast, cara, eu realmente quero comentar. Até porque eu sou bastante fã dele, sabe? Fazia algumas semanas que ele tava falando no Twitter que ia fazer um vídeo meio diferente. Uma coisa que ele nunca tinha feito antes e que ele tava um pouco, assim, receoso, sabe? Em relação ao que o público iria achar. Porque vocês sabem, gente, os vídeos do MrBeast também são muito frenéticos. Com várias coisas assim acontecendo na tela, cara, há menos tempo. E esse ele falou que seria mais lento. Depois de quase um mês de postar vídeo, então, o pessoal, o MrBeast postou. Mil pessoas cegas enxergaram pela primeira vez. Sim, é exatamente o que tu tá imaginando, pessoal. Literalmente, o MrBeast pagou a cirurgia de mil pessoas, cara, pra não serem mais cegas. E esse vídeo aí foi completamente comovente a palavra. Eu confesso que eu chorei assistindo porque isso aí da visão realmente é muito complicado, sabe? Tem vários momentos que é muito emocionante. Tipo, o cara vendo o filho dele ali novamente, cara, fazia muito tempo que ele não via o próprio filho. Eu fui uma das pessoas que comentou nesse vídeo, o cara que deu like e compartilhou, é claro. Porque eu não sei vocês, mas eu fico bem feliz, sabe? Vendo esse tipo de vídeo, cara, eu acho que é uma coisa que me alegra muito. E eu gostaria realmente que viralizasse, cara, pro MrBeast fazer muito mais. E sim, realmente o vídeo tá indo muito bem, cara. Até o MrBeast botou no Twitter que o vídeo tava indo bem. Mas foi aí que começou algumas pessoas a falar algumas coisas que, na minha opinião, cara, tá... Mano, vocês vão ver, se liga. Tudo começou com esse brother aqui, eu acho. Ele botou uma print da Thumbnail e depois uma print de uma cena ali do vídeo. E ele escreveu, tem algo diabólico sobre isso e eu não consigo dizer muito bem o que é. Bom, sei lá, né, mas diabólico encorar mil pessoas a cegueira, beleza, né? E uma pessoa respondeu assim... Como você pode usar a palavra diabólico sobre o fato de que alguém acabou de mudar a vida de mil pessoas e suas famílias? Sim, ele está criando conteúdo com isso. Mas se eu fosse cego e alguém dissesse... Ei, você quer participar desse programa e recuperar sua visão de graça? Quem não iria? Bom, eu acho que nem tem mais o que falar, meio que o cara falou tudo. E daí apareceu mais um problematizador. Ah, mas olha a Thumbnail dele. Sim, tem várias pessoas também julgando Thumbnail do MrBeast, pessoal. Aparentemente porque o gurizinho ali da Thumbnail está chorando. E esse é o problema porque é apelativo e sei lá o quê. E usando o mesmo argumento do cara... Se o MrBeast, mano, curou a minha cegueira... Ele pode me botar na Thumbnail até pelado, mano, pintado de palhaço. E eu não estou nem aí, o cara literalmente curou a minha cegueira. Mas certamente o cara da Thumbnail, gente, é um ator, alguma coisa parecida. E obviamente o MrBeast também tem permissão dele, sabe, para usar a imagem. Tipo, nada demais, eu nem acho que é tão clickbait, tão chamativo. É literalmente o que acontece. Pessoa chorando de emoção por serem curadas, sabe, que antigamente eram cegas. Essa outra pessoa problematizando também, cara, é muito forte. E sejam preparados, tá bom? Tantos lados demoníacos disso. Mas um que eu não vi ninguém falar é como ele lucra com a viralização. E a promoção da ideia muito ocidental de que a deficiência deve ser curada barra eliminada. Em vez de percebermos que precisamos criar uma sociedade e comunidade mais complacente e equitativas. Nossa, mano, eu pago pra ler isso aqui, tá ligado? Porque eu tô pagando a luz e a internet, mano. Às vezes eu me surpreendo, mas calma que piora. 100 barra mil pessoas curadas. Estabelecendo essa contagem entusiasmada com o objetivo da eliminação total. É tão perturbador. Sim, no caso, eliminação total, no caso, pessoal, da doença. Vocês estão entendendo, mano, que essa pessoa aí tá reclamando que o MrBeast tá eliminando a doença. Cegueira. Essa pessoa, aparentemente, prefere que as mil pessoas, mano, continuem cegas. Porque o mundo não pode ter preconceito com pessoas com deficiência. E que uma pessoa ser cega não tem que ser tratada como uma doença, como um problema. É isso mesmo, mano? Tipo, é óbvio, cara, que todo mundo concorda que qualquer pessoa com deficiência, qualquer tipo mesmo, tem que ser tratada, mano, com o máximo respeito. E a sociedade, sim, cara, tem que se adequar, sabe, do melhor jeito possível. Pra essas pessoas viverem bem, sabe, viverem confortavelmente. É o mínimo do mínimo isso. Entretanto, será que não é preferível, cara, que essas pessoas não tenham tais deficiências? E que sejam, literalmente, curadas? Será que é melhor pra uma pessoa que tem deficiência visual, cara, que o elevador esteja em braile? Ou que ela se cure da cegueira? Se eu ficar cego na minha vida, cara, espero que nunca aconteça, por favor. Eu prefiro voltar até a minha visão, cara, do que se adequar a isso, sabe? É claro que tem casos que, por exemplo, é impossível a pessoa voltar a enxergar. Mas aí, é claro, mano, realmente a sociedade tem que se adaptar, é um fato. Mas ela tá botando como se as mil pessoas que foram curadas tivessem sido, sei lá, mano, eliminadas, sabe, da face da terra. Sendo que todas estão comemorando, mano, chorando de felicidade. Chorando pelo fato de enxergar ele novamente. Mas calma que isso aí é só o começo mesmo, a gente tá na parte leve. Tem pessoas falando que ele é um anticristo, até mesmo, com algumas provinhas. E que ele também tá fazendo filantropia patrocinada. Isso tá tão grande na gringa, pessoal, que até mesmo o Mr. Beast fez um tweet, meio que reclamando sobre isso. Bora ver o que essa moça aqui tá falando sobre o Mr. Beast. Antes da gente continuar, pessoal, eu vou apresentar pra vocês a Blaze. Ah, Tosh, mas eu já conheço a Blaze. Vai conhecer ainda mais agora. Entretanto, só mesmo se tu tiver mais de 18 anos. Se tu for menor a idade, o cara pode pular o anúncio aí sem culpa, tá bom? E eu tô aqui no modo Crash, pessoal, eu estartei com 1.800 reais e eu botei 500 contos aqui, gente, pra tentar multiplicar. É sempre uma tensão enorme o cara ficar olhando pra isso e o gráfico foi subindo, subindo. E eu sabia que ele podia cair a qualquer momento. Há poucas rodadas atrás, pessoal, o multiplicador tinha ido até 100, mano, que loucura. Mas então eu tirei aqui no multiplicador 2. E os meus 500 contos, mano, viraram 1.000. É claro que eu poderia ter ficado mais tempo até porque o gráfico realmente subiu mais. Mas tu tem que lembrar, cara, que tu tem risco de perder o teu dinheiro. Então realmente joga assim de forma segura, sabe? Às vezes, mano, o Crash é no 0.01, tá ligado? Mas sim, às vezes vai até o 100. Mas é aquela coisa, tu não tem como prever. Por isso, bota o dinheiro que tá sobrando, cara, e não a tua janta. Usa o meu código Utopia que tu vai ganhar também 5.000 reais de bônus. E também 40 rodadas de graça pra te depositar ter esse monte de opções aqui. E como você já sabe, em cartão de crédito e piques entra na hora, tá bom? Não esquece, usa meu código mesmo, Utopia é o melhor de todos. Funciona pra computador ou celular, tá bom? E bora continuar o vídeo. Ele não está usando o dinheiro dele para fazer isso. Ele faz filantropia patrocinada e tem sua própria instituição de caridade. Ele é um dos muitos ricos que usa e ajuda os outros a usar a caridade para não pagar impostos. Ele não é um cara bom e altruísta. Ele ajuda o governo a negar a você assistência médica por meio da caridade. Tá bom, bora por partes aqui. Ela fala que o Mr. Beast não é um cara bom e altruísta, tipo... Literalmente, ela não tem como saber, cara, se ele é ou não. Mas uma coisa a gente sabe. O Mr. Beast poderia estar fazendo muitos outros vídeos diferentes, cara, que não são curando mil pessoas. Que mesmo assim ele teria muita visibilidade. Então ele está fazendo isso realmente porque ele quer, sabe? E mesmo se ele não for uma pessoa assim, cara, tão bem intencionada. Pô, ele está fazendo dinheiro curando mil pessoas que eram cegas, mano. Pessoas que não enxergavam, sabe? E agora estão enxergando, mano, querendo ou não, por conta do Mr. Beast. E ela também botou assim, ele ajuda o governo a negar a você assistência médica por meio da caridade. E, mano, não é bem assim, sabe? Realmente é uma pena mesmo, cara, que a gente tem que depender de outra pessoa, sabe? Uma pessoa rica como o Mr. Beast pra ajudar as outras. Quando os políticos e o governo, assim, na verdade, que deveriam fazer isso, não fazem. É um fato. Mas, tipo, então, se o governo não está fazendo, o Mr. Beast também não pode fazer isso porque era pra ser papel do governo. Se a gente for seguir por essa linha de pensamento, pessoal, ninguém vai ajudar ninguém. Porque sempre era pra ter outra pessoa ajudando. Ninguém pode doar, cara, ninguém pode fazer caridade, nada. Parabéns aí, hein, nossa? Chegamos, então, pessoal, no Mr. Beast Anticristo, se liga. Ele é literalmente o anticristo. Ele está realizando o equivalente a milagres da nossa sociedade por meio desses atos excessivos de falsa generosidade. E está conquistando o amor e a admiração indevida de todos. Ele começará a subverter os ensinamentos de Cristo a seguir e a pregar ações egoístas. Isso aí é tudo verdade, pessoal, confia. O Mr. Beast é o anticristo. Tudo o que ele está fazendo são boas ações para as pessoas acreditarem nele. E depois ele vai começar a fazer ações maldosas, egoístas. Tipo, ele vai aparecer, assim, num vídeo comendo chocolate e não vai dividir. Ou melhor, ao invés de doar dinheiro nos vídeos, ele vai começar a roubar. Roubei um milhão de dólares dos meus inscritos e olha no que deu. Eu acho bem engraçado que esse anticristo aí só tem 120 milhões de inscritos. Quando a Terra tem 8 bilhões de habitantes. Eu acho que esse anticristo aí flopou, hein, mano? Algumas pessoas realmente entraram nesse negócio do anticristo aí. E falaram até mesmo do nome dele. Que é Mr. Beast, mano. Tipo, Mr. Besta. Tá bom, isso aqui é realmente um pouco sinistro. Mas vamos fingir que isso não aconteceu, tá? E sabe do lado bom, cara, disso tudo? É que eu sei que quando eu sair do Twitter, mano, desligar a internet. Essa discussão realmente nunca vai existir. Tu pode mostrar o vídeo do Mr. Beast, mano, pra qualquer pessoa no mundo. Teus amigos, mano, conhecido família. Tu acha mesmo que alguém vai dizer alguma coisa? Tipo, ah, mano, não pode curar a doença das pessoas, não. Ah, ele tá querendo lucrar em cima dos outros. Vocês querem saber ainda, cara, maior de todas? Ele ainda divulgou a ONG ali, mano, que ajudou o vídeo a ser feito. Na descrição de um canal de 120 milhões de inscritos. Tá uma ONG, cara, que ajuda as pessoas a voltarem a enxergar. Imagina o quanto de pessoas não vão doar, cara, fazer alguma doação, sei lá, cara, virar doador. Eu diria, sério, milhões de pessoas. O mano curou a segreda de mil pessoas. Eu não tô nem aí, mil pessoas tão enxergando. Se ele fez isso pra lucrar, mano, eu espero muito que ele lucre muito. Mas que continue ajudando, sabe o tanto que ele ajuda. E pra finalizar, ele botou isso aqui no Twitter. Twitter, os ricos devem ajudar os outros com seu dinheiro. Eu, ok. Vou usar meu dinheiro pra ajudar as pessoas e prometo doar todo meu dinheiro antes de morrer. Cada centavo. Twitter, MrBeast ruim. É isso, mano, esse é o Twitter. Comenta um coraçãozinho aí, como sempre, e tchau.